A CIDADE NO BRASIL 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 Na volta vou me levando, vou me levando na volta, com mais força vou picando. Com mais força vou picando, os meus pontos vou guiando, os meus passos vão medrando, os meus braços tornam alto. Na volta vou me levando na volta, com mais força vou me levando na volta Chega háva virando esse ene azo, deseleando deselo ea O mundo me abençalou, o mundo me abençalou O mundo me abençalou Ai, baiare, ai, que eu vou guiar Ai, baiare, que eu vou guiar Ai, baiare, que eu vou guiar Ai, baiare, que eu vou guiar O mundo me abençalou O mundo me abençalou O mundo me abençalou O mundo me abençalou Não, 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 não direi que não Não, 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 não ... Vamos pedir um pequeno favor e é que tenhamos palmas com nosotras. Simplesmente vamos fazer. Pam, 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 pam. Vamos. Isso é, vale. Espera quando nosotras é vizinhos, vale? Confiaste. Vamos. Vamos. Amor é solante longe. 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 Não aproveito a ninguém. Amor é solante longe. A CIDADE NO BRASIL 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 Pacharo que vas voando, eleva o espionóvico Trai moi aqui para casa, o meu coração ferido O meu coração ferido Cando passo a tua porta en a fiestra, non estás Cando passo a tua porta en a fiestra, non estás Vou acurtando o meu passo por un setazo maraxe Vou acurtando o meu passo por un setazo maraxe A tua porta metese com a aurona balanza A tua porta metese com a aurona balanza En canto non sexas, miña, meu coração non descansa En canto non sexas, miña, meu coração non descansa A tua porta metese com a aurona balanza 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 A tua porta metese com a aurona balanza